Música Faço dinheiro igual white Audi na rua vai brum brum Quem manda ta tipo Dubai Ela me viu e deu zum zum Postou porque eu sou hype Ua 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 Foi black tutu black tutu black tutu Foi black tutu black tutu black tutu Ela ta chupando tudo, ta chupando tudo Vai vai pode tudo, pode fazer tudo Cê ta fumando beco preensado Vaca burro foi um hábito lá em casa Dentro do sonar nada Logo busquei uma droga pra gente ficar na bala Mas não fala nada Só chega mais perto da Gini 27 Chapa sumi bato, reto foi black tutu Fora no pelo Novinha sentando na onda do sete belo Enquanto os amigos ta fumando tudo certo Se ela ta na base vai ter que sentar no prego Esse muleque é bandido, chega mais aqui Curta sua quebrada e eu derrubo no peace E é pra dividir, cê vai ter que ouvir F-f-f-f-f-f-police Cala, agora sai de la la Tá bem loco, na tipo Leva as amigas pro uau Uau, 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 uau Me disseram que meu fio sempre é o mesmo Que tá faltando talento, que eles tão sentindo dó Só que se você for ver quem me critica Se for pra falar de rima Quero ver um que é melhor Cês não grita porque sabe que não grita Vagabundo se sustentem tem que me ver na pior E o dinheiro que eu faço hoje em dia Os muleque lá no morro ta convertendo em pó Cê se eu te pego só Quero ver se você entra mesmo nessa vara Lembra aquele trouxa que só falava de crime Tomou tiro só pra ficar de exemplo da quebrada Paciente não vacila na favela Se quiser colar com nóis então melhor cê não dá fala Tô por causa do saldo meu dinheiro Só consigo ver direito Nunca derramo feiura na palavra Tô tudo caro na beat Ela quer do purple e do green Tem uma da Frank e da Pink Pode misturar com meu link Ela quer mais Tropo no beat do Spike Bitch quer matar minha bike Faço dinheiro igual white Audi na rua vai vroom vroom Queimada tá tipo Dubai Ela me viu e deu zoom zoom Postou por ti eu sou hype Vai 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 Legenda Adriana Zanotto